Torcedores do Flamengo e do Atlético Paranaense estão ansiosos para a final da Libertadores. E o SBT Comunidade veio às ruas para saber do povo, já que a voz do povo é a voz de Deus, para saber deles quem vai levar a Taça Libertadores da América 2022. Vamos lá conferir? Seu Sandro, vamos direto ao assunto. Flamengo ou Atlético Paranaense, quem que o senhor acha que vai ser o campeão da Libertadores? Com certeza, o Flamengo vem atual campeão da Copa do Brasil e o Flamengo está em uma fase muito boa, apesar que o Atlético Paranaense é um calo no sapato do Flamengo, sempre é um jogo duro, mas o Flamengo está em uma fase muito boa. O placar que o senhor acha que vai ser dessa partida? Vamos ver o que o senhor arrisca, qual vai ser o palpite do seu Sandro. Quem que você acha que vai fazer os gols do Flamengo? Bruno Henrique e Gabigol. Mas Bruno Henrique não joga mais, pô? Não joga? Não, pô. Gabigol, certeza. O outro pode ser o Pedro? Olha o Gabigol aqui, ó. Esse aqui é o Gabigol. O Gabigol você acha que vai arregaçar? Detonando. Na minha opinião vai ser o Flamengo, porque tem melhor elenco. O time B do Flamengo, qualquer time brasileiro queria ter o time B. Então, na minha concepção, o Flamengo vai ser campeão. Quem você acha o jogador que vai se destacar nessa Libertadores, nessa final principalmente? O Cebolinha. Por quê? Porque ele tem uma jogada que o Miller fazia. Ele finge que vai para a esquerda, vai para a direita e bate. Eu não entendi o que ele falou. O senhor acha que o VAR vai entrar em ação nessa final de Libertadores? Vai entrar, sim. Então que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores 2022? Porque o Flamengo tem um elenco melhor, o Flamengo tem dinheiro no bolso, conta em dias, campeão da Copa do Brasil, tranquilinho, 2x0 o Mengão hoje, sábado. 2x0 fora o baile? Fora o baile. O que você acha que vai fazer os gols do Flamengo? A rascaeta e Pedro. Um desse e um desse, o Mengão no meio e na cabeça. Copa da Libertadores 2022 vai ficar com o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Estão, vou pedir para o senhor segurar a plaquinha. Por que o senhor acha que vai dar Atlético Paranaense? Porque o Flamengo já está cheio de taça e o Atlético merece. O Filipão está lá para mandar esse jogo. Agora, que time que o senhor torce? Eu sou o Vascaiena. Continua? O senhor acha que vai dar 2x1 para o Atlético Paranaense? Placazão daqui. E aí os flamenguistas vão chorar? Os flamenguistas não vão chorar porque eles já estão com um monte de taça, mas vão ficar tristes, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. 3x1. 3x1 o Flamengo. O senhor acha que vai ser 3x1 o Flamengo? 3x1. 2 gols de Pedro e 1 de Arrascaeta. 2 gols do Pedro e 1 do Arrascaeta. Então o Flamengo vai atropelar, então? Vai, com certeza. É, vocês conferiram aí a opinião do povo, mas o que a gente quer saber é a sua opinião a partir de agora. Quem você acha que vai levar o título da Copa Libertadores 2022? Atlético Paranaense ou Flamengo? Lembrando que transmissão exclusiva aqui no SBT. Falta poucas horas para o jogo, hein? E aí, torcedor? Para quem vai a sua torcida, hein? Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí